Pó de sete quina, madeira de lei Samba de terreiro, pirão, mulher de pau Pó de sete quina, madeira de lei Estrela de cinco pontas, mulher de pau Pó de sete quina, madeira de lei Samba de terreiro, pirão, mulher de pau Rabudinha, raia, capoeira, virimbau Samba de terreiro, pirão, mulher de pau É trato do Brasil, quem foi que não viu? É trato do Brasil, quem foi que não viu? Sete saias na baiana Sete negros, pé no chão Sete dias na semana Cinco pontos no cartão Sete pontas no anzol Cada ponta um irmão Pau de sete quina, madeira de lei Estrela de cinco pontas, me sarapandei Pau de sete quina, madeira de lei Estrela de cinco pontas, me sarapandei Rabudinha, raia, capoeira, virimbau Samba de terreiro, pirão, mulher de pau Rabudinha, raia, capoeira, virimbau Samba de terreiro, pirão, mulher de pau É trato do Brasil, quem foi que não viu? É trato do Brasil, quem foi que não viu? Sete saias na baiana Sete negros, pé no chão Sete dias na semana Cinco pontos no cartão Sete pontas no anzol Cada ponta um irmão Pau de sete quina, madeira de lei Estrela de cinco pontas, me sarapandei Rapudinha, raia, capoeira, virimbau Jesus,DENLikan, raia, capoeira, virimbau Seja ponta um irmão Esa ponta, follow, sekma Primão 41 Pendua Esas donas Viitos Su ulu